Olá, boa noite. Namastê, pessoal. Sejam todos super bem-vindos. Seja bem-vinda, Dani. Hoje nós vamos fazer a parte 2 sobre os chakras. Nós vamos abordar um pouquinho o segundo chakra, o Solistana Chakras junto com o Alex. Deixa eu mandar o convite para o Alex. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto ele não chega, eu vou fazer uma breve explicação sobre o que a gente falou na semana passada e também algumas pontos gerais sobre os chakras. Os chakras são a chave para entender como a nossa mente, o corpo e a alma estão conectados através de uma estrutura psíquica e espiritual do nosso corpo humano. Olá, Alex. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Os primeiros yogas tântricos fizeram experimentos mentais em que eles meditavam sobre a natureza interna da mente. Oi, Dani. Oi, Tabitha. Sejam bem-vindas. Olá, boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Tudo bom? Felicidade estar aqui com todos vocês. Ah, que legal. Eu vou só terminar de, tipo, explicar o comecinho só para quem perdeu a primeira live para tentar dar uma explicada sobre o que são os chakras. Os chakras são a chave para a gente entender como a mente, o corpo e a alma são conectados através de uma estrutura psíquica e espiritual do nosso corpo humano. Olá, Kurt. Bem-vindo. Olá, JC. Bem-vindo. Os primeiros yogas tântricos fizeram experimentos mentais em que eles meditaram sobre a natureza interna da mente e do corpo e observaram que ao longo da coluna vertebral há um canal central chamado chuchumna. Nele existem outros canais que se cruzam, interligam, chamados idala e pingala, que são outros dois canais. E onde o ígala e o pingala se cruzam, eles criam um centro de energia maior, que seria como uma roda de energia. Essa roda de energia é o que a gente chama de chakra. É importante as pessoas terem essa noção que o chakra não é uma coisa que está no nosso corpo físico. O chakra, ele está no nosso corpo psíquico. Ah, o Regis também entrou, o Rodrigo. Sejam bem-vindos. Os chakras, ele tem uma enorme importância para o yoga e para os estudantes das artes e da filosofia oriental, pois eles são associados a algumas glândulas que secretam hormônios e essas glândulas afetam o nosso corpo e a nossa mente. Eles dizem que os primeiros seis chakras estão ligados com as glândulas que controlam 50 propensões mentais básicas. E cada uma dessas pétalas, desses chakras, é o ponto de controle da propensão. Em sânscrito, uma propensão mental é denominada de vitres, que foi o que o Alex falou semana passada e algumas pessoas me perguntaram. Essa introdução é só para explicar o que são os vitres, que são as pétalas de cada chakra. E devido a essa ligação glandular, os chakras desempenham um grande papel no bom funcionamento dos órgãos físicos e dos nervos que se encontram nas proximidades desses centros físicos. E aí, o que o yoga faz muito é... A gente vai fazer uma postura... Eu gosto de deixar mais para cá para a nossa latina aparecer. A gente vai fazer uma postura de yoga e a postura não está mexendo só com o corpo físico. Ela está mexendo com o nosso corpo físico e com os nossos corpos sutis e acaba atingindo esses vitres. E ajuda a gente a equilibrar onde está o desequilíbrio de cada um, onde está o desequilíbrio das pessoas. Mas agora eu já falei demais. Não falei demais, a gente está só começando. Alex, você quer se apresentar mais uma vez? Meu nome é Alex Costa Guimarães. Sou engenheiro químico, nutricionista, tarólogo, astrólogo, terapeuta ayurvédico. E eu fico super contente de falar sobre chakras, porque falar sobre chakras é entrar num portal, passar por um portal que leva a um autoconhecimento muito importante. Conhecer os chakras, lidar com chakras... Oi, oi! Fala oi, mas fica quietinha. O papai está ouvindo. Desculpe, me interrompeu, ela chegou. Ela chegou. E falar sobre chakras é buscar um autoconhecimento. Falar sobre chakras, entender os chakras. Está muito relacionado com como a gente pode levar a nossa vida dentro das situações que a gente vai vivenciando. E isso ajuda bastante você a enfrentar problemas, tanto de relacionamentos, como os problemas diários no dia a dia. A gente quer fazer uma coisa e não consegue. Então, por que isso não consegue? Por que a gente tem essas dificuldades? E isso está tudo enfocado nos chakras. Isso que você falou eu achei muito interessante, Francisco. Eu acho que a gente esqueceu de falar na live anterior do chakra básico. Essa relação dos hormônios, né? Que o chakra básico está relacionado com a segurança, mas ele está muito ligado com o ânus. Ele está muito ligado com o ânus. Ele também está muito ligado com a sensação de segurança da Terra. E isso está muito relacionado com as glândulas supra-renais. Então, quando a gente está muito irritado, ou quando a gente tem muito medo, quando a gente não consegue lidar com essa emoção de irritabilidade, de medo, a gente tem que dar uma olhada no que está acontecendo com o nosso chakra básico. Se é realmente ele ou isso é alguma relação intermediária com outros chakras. E isso ficou, faltou a gente dizer. Falei agora, a gente pode falar sobre os outros. A gente pode falar sobre todos, a gente pode pincelar. A intenção é a gente pincelar principalmente o segundo chakra. Mas o estudo dos chakras é um estudo para a vida inteira. Tipo assim, você pode pegar palestras, estudos com professores, que é pelo menos uma hora para falar sobre cada um e descrever tudo. E todos eles têm tesouros e mistérios enormes para serem desvendados. Desde a simbologia, aqui eu comecei a ler e mostrando esse yantra, que é uma coisa que eu estou com muita vontade de fazer, meditação com os yantras. E esse não é um yantra do chakra, esse é um yantra de Shiva. E quando você pega e você descreve para a pessoa o que é o chakra, você faz ela visualizar e se concentrar no símbolo, no elemento, no formato, nas deidades que estão ali, ela começa um processo interno que vai meio que abrindo as suas percepções mais profundas sobre aquilo. E também o conhecimento e entendimento. Eu estou aqui com uma apostila minha desse. Aqui são os yantras realmente dos chakras. E eu estou com muita vontade de poder pegar e gravar e fazer uma aula sobre isso, mas eu acho que ainda não vou conseguir fazer essa aula online. Tudo bem? Olá, Solfer. Boa noite. Sejam bem-vindos. A Lia também entrou. Bem-vinda. Mas agora, retomando, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sodistana chakra, que é o segundo chakra. O segundo chakra está localizado um pouquinho para baixo do umbigo e ele controla o sistema genituriário. Se der essa palavra certa. Você quer começar a falar sobre isso? Quer que eu fale mais um pouquinho sobre ele? Pode ser. O que eu acho legal da nossa conversa é que a gente tem visões diferentes, mas que complementam. Eu gosto muito disso. Sim, isso é bem legal. O segundo chakra, ele está relacionado com o sistema reprodutivo e o sistema urinário. Então, ele tem essa relação. Então, as gônodas que geram os hormônios do corpo que estão relacionados nessa área é que tem essa ação que está relacionada com os chakras, com esse segundo chakra. Então, enquanto o primeiro está relacionado com as glândulas supra-renais, esse segundo chakra agora, contando de baixo para cima, que ele fica na base... Se você pegar entre o umbigo e a raiz do pênis ou o ovário, aí você vai ter a região onde estaria o segundo chakra. Onde estaria localizado o segundo chakra. E eu acho interessante que, enquanto o primeiro chakra, o básico, ele tem quatro pétalas e cada uma dessas pétalas interfere no comportamento emocional, mental da pessoa, esse segundo chakra já aumenta um pouquinho mais, né? Ele tem seis... Seis... Seis. Seis pétalas. São seis pétalas. E cada pétala tem uma informação que vai mexer na sua mente e nas suas emoções. Eu estava na última conversa que a gente teve, eu não me lembrava do nome do psicólogo, do clínico, que fez uma nova terapia. Não é nova, não é nova porque já é dos anos 80, por ali, mas ela é bem atual. Aaron Beck é o nome desse psicólogo. Ele criou a chamada terapia cognitiva. E ela é baseada na ideia de que, quando a gente sofre um estresse muito grande, a gente começa a distorcer o nosso conhecimento da realidade. A gente começa a ouvir e ver e sentir coisas que não é a nossa realidade. Isso é uma piadinha. A gente pode ver isso como se fosse uma piada. Aquela piada do cara que fura o pneu na estrada e ele não tem nada para consertar o pneu e que ele vai na casa de um cara ali perto. E falam para ele, olha, o cara é muito agressivo, tenha cuidado com isso para falar. Ele vai criando coisas na cabeça dele. Até chegar lá, o cara abre a porta e ele não pede o macaco emprestado. Ele já começa a descarregar em cima do cara. Então, ele criou tudo isso daí. Essa criação mental... Isso, essa criação mental é justamente o que a terapia cognitiva trabalha em cima disso. Só que essa ideia da terapia cognitiva é justamente a ideia dos vrites. Cada vrites, cada pétala, ele interfere na sua postura, na sua posição diante da vida. E então é legal a gente entender que enquanto no básico tem quatro pétalas. É o desejo físico, ou seja, o desejo de comer, beber, dormir, transar. Já tem o desejo intelectual, o desejo de se autoconhecer e o desejo de conhecer a divindade. Esses quatro desejos, você tem que atender um ou outro, ou os quatro. Tem que ter um funcionando, porque senão você não tem desejo de viver. A partir do momento que você perde o desejo de viver, os quatro deixaram de funcionar adequadamente. Já nesse segundo chakra, tem os seis vrites, que ele trabalha com a indiferença, ou desdém. A pessoa que você conversa, você percebe que uma característica da pessoa é aquela pessoa que tem desdém de tudo. Então, opa, isso aí já é um foco nesse chakra. A pessoa que tem indulgência para ela, demais, e para outra não, falta de autoconfiança, falta de piedade. Então, esses seis comportamentos estão muito relacionados com os vrites. E é aí que entra o conhecimento dos chakras. Você sabendo que esse chakra trabalha nesse caminho, você começa a trabalhar essas pétalas. Esse é o lado negativo do chakra. A gente está vendo, entendendo como funciona esse relógio. Então, a gente primeiro tem que dar uma ideia superficial. Essa ideia que a gente está passando ainda é muito superficial sobre os chakras. Mas é uma ideia para a gente começar a entrar nesse campo e ter uma percepção de como lidar com isso. Para as pessoas compreenderem melhor. Sejam uma noite para a Vilma, para a Andréia, que elas chegaram e daram boa noite aqui no chat. Sejam bem-vindas. E é interessante que conforme você começa a estudar, a compreender, você começa a perceber em qual região do corpo aquilo está atuando. E conforme você começa a perceber a região, se você deixar um pouquinho mais minucioso a sua busca, você vai começar a compreender quais são os seus sentimentos que estão influenciando o seu corpo físico. Isso é uma coisa muito do... Talvez não seja apenas do yoga, só que no yoga a gente faz os asanas, as posturas, que são consideradas assentos. E quando a gente está mexendo com aquele corpo físico denso, a gente também começa a mexer com esse corpo mais sutil, mental e psíquico. E é ali que a gente tem um cruzamento da informação entre o chakra, a postura e o corpo. As coisas se encontram nesse ponto. E aí, desse encontro, a gente começa a encontrar o equilíbrio. A pessoa vai lá, está fazendo uma torção e, de repente, lembra de um fato que aconteceu lá atrás. Mas é porque está estimulando aquele ponto que está relacionando aquela memória muscular e está interligando também com a consciência daquele chakra. E, hoje em dia, tipo assim, o chakra é usado, está aberto, meio que está para tudo quanto é lado, de várias formas, mas é muito mais profundo e sutil do que o conhecimento que as pessoas realmente têm. Não é só, tipo assim, um símbolo para você usar na camiseta. Mas, acho que eu estou falando demais, agora eu jogo a peteca de volta para você. Não, é legal você colocar isso. Porque, quando eu comecei a estudar os chakras, eu tive a visão de Liedbiter, da teosofia, do grupo dos teósofos, e eles não tinham uma cor que se coloca hoje na internet. Então, colocaram as cores dos chakras com as cores do arco-íris. E, durante algum tempo, eu engoli essa pílula. Mas, aí, eu comecei a comparar com o que o Liedbiter falava, que é totalmente diferente. E, aí, eu busquei, sabe uma coisa? Vamos ver onde é que está a raiz desse conhecimento. Aí, você vai lá nos Vedas, pega os escritos védicos, e, aí, você começa a analisar os fatos, as cores são totalmente diferentes. A ideia do arco-íris é uma ideia bonita, facilita a gente ter uma interpretação e entendimento, mas não é exatamente a realidade de quem consegue enxergar esses vórtices de energia que ficam no corpo da gente. Mas, em termos didáticos, é legal. Mas, só que as cores não são aquelas. as pessoas vão pegar e compreender, tipo, uma coisa assim que eu reparei muito, você está fazendo uma aula, está fazendo determinada postura. Se você fala para a pessoa se concentrar naquela cor, naquela região, ajuda ela a trazer o foco de uma forma mais rápida e precisa, que nem sempre dá para descrever tudo naquele momento. Então, tipo assim, vamos colocar isso aqui que, por hoje, isso aqui vai suprir a nossa necessidade. Vai funcionar. Vai funcionar. Às vezes, você começa a pesquisar e estudar de uma forma mais profunda, você começa a ver qual é a cor das pétalas, qual é o elemento, qual é o símbolo, como aquele símbolo está se comunicando com a nossa consciência. Esse segundo chakra, ele tem... Ele tem uma... A Tabita fez uma... Ah, desculpa. A Tabita perguntou se existem cores definidas. Sim, existem cores definidas. Existem cores definidas. As mesmas cores para todos. Para todos, exato. Só que é assim, existe... É como um vórtice de energia. Se você pega uma pedra, amarra um fio e gira, você vai ver que na lateral tem uma cor diferenciada da cor interna desse giro. Você pega uma coisa e gira. Você vai perceber que fica, na lateral, fica diferente do interno. Então, eles geralmente conseguem... Quem enxergava é os rishis, que eram seres humanos considerados semideuses, porque viviam muitos anos, eram muitos sábios, tinham resposta para tudo, e tudo era muito certeiro. Eles que codificaram a astrologia védica, eles codificaram a Ayurveda. Então, para mim, na minha visão pessoal, acho que eles eram ETs que vieram para cá e vão ser exilados lá no planeta Terra. É uma possibilidade. Uma das explicações sobre os rishis, que eu já vi em várias coisas, mas sobre a explicação dos mantras é eram pessoas que eles entravam em estados profundos de meditação, e nesses estados profundos de meditação, eles conseguiam alcançar o que seria o Akasha, que seria, assim, um... Seria algo, talvez, como uma caixa de Pandora, não sei se essa é a melhor explicação, mas seria um lugar que todo o conhecimento está armazenado ali naquele ponto. E quando eles acessavam aquele conhecimento, eles percebiam que aquilo tinha uma vibração. E através dessa vibração, eles meio que traduziram de uma forma que a gente conseguisse expressar de uma forma humana, por assim se dizer. Tipo, ele ia lá e sentia, nossa, essa vibração está produzindo esse som. Então, eu sei que esse som está vibrando nesse estágio de consciência. E aí, se eu falar para a pessoa, você vai fazer essa pronúncia, você vai estar chamando as forças que vão estar vibrando nesse mesmo estado de vibração. E aí, quanto mais você faz aquilo, mais você entra naquele estado de vibração e também começa a mudar tudo ao nosso redor e no nosso corpo. Enquanto o primeiro... Os superpoderosos das antigüidades... É, eu gostaria de conhecer realmente um lixo, você está vendo que eles não existem mais. É, eu posso falar que tem entre aspas, tem pessoas que falam que eles existem, pessoas que falam que eles não existem. Tem um guru que uma vez eu estava assistindo uma palestra e ele falava que existe um determinado nível da escala evolutiva que todos os seres humanos podem alcançar que você consegue se materializar e se desmaterializar. Então, tipo assim, você venceu o tempo e o espaço e aí, quando você decide, tipo assim, ah, eu quero aparecer lá no Nepal para dar um curso para esse pessoal. Ele vai lá, aparece, apareceu, ele volta daqui 3 mil anos, 10 mil anos, daí ele fala, tipo assim, que tem os ascensionados, tipo Jesus, Buda, ou, eu estou tentando lembrar o nome do Babadi, eu vou falar Babadi, mas ele tem outro nome, mas é como os devotos deles chamam. Fala, tipo assim, quando ele decide descer na Terra para ensinar alguma coisa, ele desce naquela determinada região, explica, ensina o que ele precisa fazer, se desmaterializa e vai embora. Você precisa de um estado de realização muito grande para alcançar eles. E aí, não temos consciência, a gente só sabe, tipo, do rastro que alguém conta que eles passaram por aqui. que eles insistam ou não estão, talvez a gente precise mudar a nossa percepção para conseguir chegar até eles. Teve uma pessoa aqui que me perguntou se mantras ativavam os chakras. Sabe como é que surgiu a língua sânscrita? Foi justamente baseado na vibração. Esses mesmos wishes entravam nesse estágio alterado de consciência e escutavam os sons de cada pétala dos chakras. Então, digamos, ele ia lá no primeiro chakra e tem quatro pétalas. Cada pétala tem uma vibração. Sei lá. Então, ele sentia e traduzia aquilo. Ele anotava esse som é um som assim. Esse som é um som assado. Então, com essa ideia, eles conseguiram ir formando toda uma estrutura linguística. Por isso que o sânscrito é muito usado em mantras, porque aquela vibração tem muito a ver com a vibração de cada pétala dos chakras. E se você entender que cada vibração mexe, não precisa ser exatamente um mantra. Mas se você está, por exemplo, naqueles dias meio chateado, bota uma música que não seja cantada, mas uma música que você sinta que vai mexer com você. Aquela música vai entrar no seu sistema e vai mexer com tudo e você vai alterar a vibração dos chakras. É, automaticamente, ou você vai para baixo ou você vai para cima. Você vai, de qualquer jeito, você vai ser alterado com aquilo lá. Isso é o que o mantra faz. Às vezes, você precisa de uma vibração específica para aquele chakra, para aquele ponto. E aí, tem estudos, se você buscar, tem estudos pela internet de pessoas que fazem a relação das notas musicais com a vibração das pétalas, com a vibração dos chakras. É bem complexo a coisa. Mas, para a gente não ficar envolto em tantas teorias, vai pelo seu sentimento, que é a ideia desse chakra que a gente está conversando. Esse chakra está muito relacionado com a sensualidade, com os sentimentos, com as emoções mais profundas que um ser humano possa ter. Então, enquanto no primeiro você buscava uma segurança, esse você busca... Segurança e firmeza. Segurança e firmeza. esse você... Talvez a base... Isso, isso. Não pode falar. Não, está isso mesmo. Você tem que complementar. Está certo. Enquanto o primeiro faz isso, o segundo está relacionado com a questão emocional das coisas. Só que é muito pouco a gente falar só com a questão emocional. Esse chakra, ele tem uma ação importantíssima, porque a gente só consegue se conectar com a divindade por incrível que pareça através desse chakra. Os outros três chakras superiores têm conexão com a divindade, com toda certeza. Mas existe uma conexão do segundo chakra com a divindade no sentido de repassar as ideias que a divindade quer que a gente seja a fonte transmissora daquelas ideias, os objetivos da deusa ou do deus, como queiram. E é como algo assim, como só que para isso ocorrer, você tem que trabalhar essa força bruta e poderosa que é a emoção, o sentimento. Então, esse chakra está muito envolvido em paixões e paixões a gente sabe que tem uma coisa complicada, porque a própria palavra paixão tem duas origens. A origem latina está ligada a sofrimento. Por isso, paixão de Cristo, essa paixão é no sentido de sofrimento de Cristo. E eu ficava tentando na época entender por que paixão de Cristo. Onde ele está apaixonado? Quem que ele está apaixonado? Não, aí a origem era latina, que quer dizer sofrimento de Cristo. E se você for pela origem grega, paixão está ligado à patologia. Vem da raiz de patologia. Então, também não é uma coisa boa. Então, paixão está muito relacionado com uma força que você tem que trabalhar para obter um equilíbrio. E esse equilíbrio não é fácil. Então, na hora que você obtém esse equilíbrio, você consegue fazer uma via de um caminho onde você liga a materialidade, a sua vida pessoal à divindade. Lógico que existem alguns riscos de você não conseguir, porque à medida que você vai criando esse fluxo de energia que vai subindo até encontrar a divindade máxima daqui, que está no contato do primeiro chakra, existem alguns pontos do corpo que precisam ter desbloqueios. Então, se você tem mágoas, vai bloquear isso daí. Se você tem muita informação mental, se sua xícara está cheia, não vai conseguir, tem que esvaziar. Então, muitos conhecimentos chegam até a nós através desse segundo chakra. Só que ele é um chakra terral, terral que eu digo material. ele é muito ligado com as emoções. Então, o foco nosso, teoricamente, tem que estar em outros chakras, mas esse é importante para poder ele criar conexões importantíssimas entre a parte física e a parte espiritual. Espiritual. O elemento desse chakra, acho que a gente não falou, é a água. É a água. O primeiro, semana passada, era a terra, e esse é a água. As coisas aqui já tendem a fluir. E eu entendo que ele rege a região dos rins, das gônadas, você tinha falado no comecinho só para complementar aquele ponto. E, geralmente, quando ele está em desequilíbrio, quando a pessoa está muito fissurada, tipo, num dos níveis de consciência dele, ele está muito relacionado com a busca pelo prazer, mas não tanto o prazer como a gente falou na semana passada, mas pelo prazer carnal, pelo prazer de saciedade, tanto, deixa eu lembrar, o sentido dele, se eu não me engano, era o paladar, era isso. É paladar. É paladar. É paladar. Já está relacionado com aquele prazer que você sente no seu corpo através do que você coloca para dentro e também de outras formas, mas muitas e muitas e muitas pessoas ficam presas nesse nível de consciência. Não é uma crítica nem nada do tipo, porque eu mesmo estou totalmente em boa parte da minha vida focado nisso, como todo mundo. Não, são experiências que a gente tem que viver. São experiências que a gente tem que viver. É, eu tinha, eu conheci um senhorzinho, velhinho, velhinho, mas ele não aparentava muita velhice não, só que ele era todo branco e, enfim, branco cabelo, barba, bigode, até sobrancelhas eram esbranquiçadas. E isso em Fortaleza. E ele me falou uma coisa que quando ele aprendeu foi ensinado para ele que a gente tinha que esquecer os três chakras inferiores, que é o básico, o segundo e esse terceiro que a gente vai ver. Só que ele percebeu que sem esses três a gente não consegue trabalhar com outras dimensões, digamos assim. Então, esse segundo chakra, ele está muito relacionado com a criatividade. Não é só com a sensualidade, com a criatividade, fantasia. Então, se você é um escritor, quer se tornar um escritor de sucesso, com certeza você vai fantasiar um monte de coisa. Um príncipe que vai correndo no cavalo e tal. Essa fantasia, ela vem da força que o segundo chakra tem. Então, a procriação e os prazeres do sexo, enfim, porque está relacionado com isso daí. Agora, existem opções. Quando a deusa diz assim, você vai fazer um trabalho para mim. A deusa que eu digo é a grande mãe terra, ela orienta os espíritos, os seres que nascem aqui, não só homens, animais evoluídos, enfim, ela direciona toda a vida existente na Terra. E, para a sociedade humana ter determinados projetos, ela vai escolher algumas coisas. Eu quero agora que ocorra tal coisa, eu quero que a humanidade caminhe nesse sentido. Ela vai escolher um ser ou vários ao mesmo tempo e vai dizer, olha, vocês precisam trabalhar dessa forma. Essa escolha gera um sentido de trabalho muito forte, muito intenso. E a gente geralmente chama isso de sacrifício, de uma palavra que veio antigamente que era sacro, de sagrado, ofício. Então, por exemplo, foi mais ou menos o que foi feito com Jesus. Vou pegar o exemplo máximo, que é mais fácil de entender. mas isso acontece com a gente em todos os dias, no dia a dia, dependendo do tipo de trabalho que você desenvolve, você vai chegar num momento que você vai se doar, você vai se sacrificar por aquilo. Então, nesse momento, você está trabalhando a força do segundo chakra nessa doação de preparar um caminho para uma situação melhor. Então, Jesus vem amando da deusa e ele faz um trabalho belíssimo no planeta, uma parte do planeta, porque na outra parte é outra coisa, e aí ele vai, força a visão diferenciada daquilo. Ele fez um trabalho, ele se doou durante muito tempo, ele fez o sacro ofício. Para ele conseguir realizar isso, ele não podia ser seco, frio, insensível, ele tinha que ter as emoções à flor da pele, tem que ter empatia, se a pessoa chega com, ele tem que parar e escutar a outra pessoa. Mesmo ele sentindo que aquilo ele já viveu, que ele sabe de cor, que aquilo não é nada, mas ele vai sentir a dor que a pessoa está vivendo, porque funciona assim, esse segundo chakra causa uma empatia na outra pessoa. Quando a gente não está amadurecido nesse segundo chakra, a gente está olhando para a pessoa e como será que ela beija, será que ela beija legal? E a pessoa, eu estou sofrendo tanto e você está lá pensando em outro nível. Então, esse segundo chakra, ele funciona assim, de uma forma mais primitiva. E aí, tem estudos muito interessantes que eles falam que as emoções do segundo chakra têm muito a ver com as emoções dos répteis, porque aquela forma das seis, desculpa, as seis pétalas desses chakras, os seis vrites, eles são exatamente as mesmas emoções que os répteis têm. Tem um que chama de estupor, que você trava, diante de um perigo você trava e você não tem mais reação nenhuma. E os répteis têm essa facilidade de fazer, eles fingem de morto, porque eles apagam, ficam lá estáticos. Então, às vezes, o predador fica sem saber se deve comer ou não, porque eles travaram tanto, tanto, que eles parecem que estão mortos. E às vezes, mexem com eles, eles não se mexem mais nada. E essas emoções são fortes, estão muito relacionadas também, por exemplo, os répteis, eles não têm uma sensibilidade, essa sensibilidade só vai chegar nos mamíferos, que é o próximo passo da evolução. Mas, por exemplo, uma mãe réptil, na hora que tem seus filhotes, os filhotes já saem pronto para a vida, porque se eles ficarem, mamãe, eu amo você, elas vão lá, mata o filhote. Então, não existe esse carinho que o mamífero tem com a cria. Nasceu o lagartinho, nasceu a cobrinha, olha, ela pica a mula e cai rapidinho, porque senão os próprios pais detonam. Sabendo disso, a gente pode começar a inferir algumas coisas. Aqueles pais que não têm aquele carinho com os filhos, tem o filho por ter filho, que maltrata, que distorce, que joga na rua, porque o filho não tem a expectativa. Então, é fácil você entender que esses pais, eles estão presos nesse segundo chakra. Entendeu? Então, você começa a perceber a atitude, a postura. O segundo chakra, quando não está equilibrado, harmonizado, o fato de não estar harmonizado, não quer dizer que ele seja fraco. Ele pode ser extremamente forte, mas ele não está trabalhando de uma maneira justa, equilibrada, como deveria, harmônica. Então, através da sensualidade, através dessa sensibilidade, você quer controlar e dominar a outra pessoa, que é uma emoção muito forte dos répteis. Os répteis querem dominar sempre o outro de uma forma muito forte, muito intensa. É uma emoção daquela ala animal. Então, essa é a batalha do segundo chakra. que a gente vai batalhar até vencer essa etapa. Vencer essa etapa, aí essas emoções vão funcionar como uma forma de contato com a deusa. Se você tem preferência pelo lado, pelo aspecto do deus, da divindade, ou do deus, se você tiver afinidade pelo lado do yang. Exato. O yang é o masculino e o feminino. eu não sei se eu faço um comentário, eu só li o comentário da Andrea, as duas que ao mesmo tempo. Esse segundo chakra também é conhecido como plexo lunar, porque ele é governado pelas águas e as águas elas regem os nossos sentimentos mais profundos, são os mais longínquos. E o que você falou para mim é uma explicação ótima, porque nem toda pessoa tem um nível de consciência desenvolvido. Eu vou tentar responder a Andrea ao mesmo tempo. Todo mundo tem o tempo todo contato com os seus chakras, você olhar pelo nível de consciência. Só que aí cada pessoa está no nível de consciência evolutivo, por assim se dizer, em um patamar diferente. Então, às vezes, a pessoa não desenvolveu tanto a consciência dela, você teria esses sete níveis para alcançar e ela está vibrando aqui nesse aspecto mais material, mais sexual, mais X, mais assado, mais dominante ou mais bondosa, mais amável. Mas cada pessoa está num ponto e num nível diferente. Cada um está onde tem que estar, né? Exatamente. E fica assim, uma explicação bem geral é que os três primeiros eles estariam relacionados muito mais com o nosso corpo físico, material e com os nossos instintos animais, por assim se dizer. Daqui para cima, o do meio já se torna algo mais sublime e daqui para cima é muito mais sublime porque já está com um contato maior com o plano espiritual. E tentando voltar na explicação que você sempre fala, que tem pessoas que falam assim, ah, tem que ignorar os três primeiros, a gente só trabalha com os de cima. Nós precisamos trabalhar todos, às vezes nós precisamos viver muitas e muitas e muitas vidas para desenvolver a consciência de cada um deles. às vezes a pessoa tem aqui em cima muito aberto ou tipo, está com o que seria o Yana Chakra e às vezes existem formas de abrir o Yana Chakra que vai abrir muito a intuição e a pessoa vai começar a ver o mundo além da dualidade, além das três dimensões, só que como ela não tem uma base, uma raiz muito forte, muito firme, ela acaba ficando louca e começa a perceber o mundo de uma forma que já não se encaixa mais com a sociedade. Eu já conheci muitos professores de Yoga que têm esse medo e essa preocupação sobre até que ponto eles estão levando o nível deles, porque se não tiver uma base forte e abrir muito em cima, a pessoa pode ficar meio piruleta das ideias. E aí pode ser que ela tem muitas vidas para conseguir restaurar. Existe uma coisa interessante, cada chakra, cada chakra, ele tem as duas energias, yang e yin, a masculina e a feminina, cada uma delas. Então, se a gente pegar o ser humano da cintura para cima, desculpa, desculpa, vamos dividir três chakras para cima e três chakras para baixo. E no cardíaco seria o do meio. Esse chakra que fica aqui, esse daqui e o alto da cabeça, a gente considera como de uma energia masculina, porque ele é elétrico. Se a gente pudesse ver, são muitos raios, é uma agitação, é uma velocidade. Esses três primeiros que a gente está falando, o básico, o segundo chakra e o terceiro, que termina aqui na boca do estômago, eles têm uma energia mais feminina, eles são mais ligados à terra, à força que vem do interior da terra, não o elemento terra em si. Mas o planeta terra tem uma energia muito grande, é uma energia fortíssima. É como se fosse um veio de água muito forte, magnetismo. Então, esses três trabalham com magnetismo e esses três daqui do alto da cabeça trabalham com eletricidade. Só que, esse chakra aqui, que é extremamente elétrico, ele precisa de pelo menos um pouquinho do feminino. Já que ele está com muito masculino, ele precisa de um pouquinho do feminino. Esse daqui também e esse daqui também. Esses outros três de baixo, eles têm muito do feminino, muito do in. Eles precisam de um pouco dessa energia elétrica chegando lá embaixo. Entendida essa parte que todos os chakras têm essas duas energias, as complicações ocorrem quando a gente dá preferência a um tipo de energia do que a outra com o nosso dia a dia, a nossa vivência. Por exemplo, se eu tenho que ler bastante, se eu tenho que estudar bastante, estou trabalhando com muitas literaturas, com muito texto, eu tenho que pensar, 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 eu acabo criando muito um arcabouço elétrico dentro de mim. Então, eu penso muito, giro muitas ideias, esses três chakras aqui ficam ouriçadíssimos. Muita energia. Então, eu estou buscando e trazendo essa energia pelo ritmo de trabalho que tem. Só que os chakras de baixo têm que receber essa energia também. E essa energia vai que vai. E chega, se chegar pura do jeito que eu estou trazendo ou do jeito que eu estou recebendo essa energia cósmica, elétrica, se chegar no chakra básico pura, do jeito que veio, ele vai rasgar o chakra básico. Vai dar problema no chakra básico. Então, a primeira coisa que eu vou sentir quando essa energia chega no chakra básico de uma forma sem filtros, eu me sinto sem chão. Eu me sinto sem base. Então, eu vou dizer, pô, eu não consigo procriar, não consigo fazer nada na minha vida, eu não consigo ter segurança, estabilidade, eu não tenho emprego correto, me falta dinheiro. Fica tudo muito ruim nessa parte material. Porque eu estou com muita energia elétrica na cabeça. E pelo contrário, quando a energia feminina, a energia que vem da terra, vai subindo, subindo e chega pura no alto da cabeça, ele corta minha conexão com o cosmos. E aí, eu não vejo sentido nenhum numa espiritualidade. Para mim, faz sentido ser espiritualizado. Para quê? O negócio é ter dinheiro, o negócio é ter carro, o negócio é ter bens, e o resto é tudo bobagem. Então, chega um momento que isso faz você perder a fé. Então, você não aguenta mais viver. A vida fica pesada, porque há momentos que não dependem da materialidade. Os momentos dependem de quanto você consegue ter um contato com a sua divindade. E é engraçado que as duas energias são muito importantes, mas se está muito no exagero de uma ou na da outra, a gente perde o passo. Então, cada chakra tem que ter o masculino e o feminino dentro deles. E o que impede? O que impede é o chakra cardíaco que a gente vai ver mais na frente, ele é um filtro onde você trabalha as duas energias e quando essa energia masculina, excesso dela, forte, vem com tudo, quando chega no chakra cardíaco, ele dá uma freada nela, para poder ela chegar nos outros três chakras filtradinho nos chakras mais femininos sem dar problema. E quando a energia feminina vem da terra e sobe até aqui, ao chegar no chakra cardíaco, ele dá uma aceleradinha nela, para poder ele não ficar atrasando a frequência dessas chakras. Uma maneira de falar. Só completar aqui que a Tabitha, né? A Tabitha fez uma pergunta bem interessante. Eu acho que você vai gostar. É se os signos se relacionam diretamente com os chakras. Olha, a experiência que eu tenho não é com os signos, é com os planetas. no conhecimento védico, existe informações que cada chakra está relacionado com o planeta. Aí vai de autor para autor, e tal, e isso cria uma certa, assim, eu tenho uma visão que combina uma boa parte dos planetas com os chakras, mas com outros não combinam, porque eu não... Minha visão não bate com aquela visão que eu vi nos livros. Então, cada chakra está relacionado a um planeta, mas os planetas sagrados, que são os sete sagrados, Marte, Vênus, Mercúrio, Sol, Lua, Júpiter e Saturno. São esses sete. E cada um dos chakras tem um planeta regente. Nossa Lúcia Vérgica, os planetas se chamam garras, e um ponto que é interessante a gente pode falar sobre os planetas, embora a gente, como humanos, olhe para eles e pensem que são corpos celestiais que estão flutuando lá à toa, na verdade, cada um deles representa uma inteligência e uma consciência da própria divindade. E essa consciência e inteligência traz uma influência para todo o universo, e como nós estamos no planeta Terra, essa influência é jogada até aqui e ela também influi nos seres humanos. E é até legal a gente falar que o elemento desse chakra nosso é a água. E o planeta desse chakra é a Lua, não é? Ou não? Você lembra? Não. Por incrível que pareça, é Mercúrio. É Mercúrio. É o segundo chakra. O primeiro, óbvio, está bem claro, o primeiro chakra é Marte. É o do guerreiro que vai batalhar pelo aquilo que ele quer e tal. É Marte. Esse segundo chakra, ele está relacionado com Mercúrio, porque Mercúrio é o que rege as emoções. Apesar de Mercúrio ser extremamente... A partir de sexualidade. Exato. É que são visões, assim, diferentes. Quando você estuda astrologia ocidental, você vê Mercúrio como o regente da mente, porque ele é racional, ele pensa e tal. Mas Mercúrio, ele é dual. Então, essa dualidade no Mercúrio está muito relacionada com as emoções também. Então, no conhecimento ayurvédico, Mercúrio está muito relacionado com aquela parte emocional. Então, os filhos de Mercúrio, que são gêmeos, a Tabitha vai gostar, gêmeos e virgem, eles têm uma coisa de temperamento. sabe? Dá cinco minutos, os bichos ficam doidos e depois voltam ao normal. Por quê? Porque gêmeos e virgem estão muito relacionados com... Eles são considerados filhos de Mercúrio. E esse lado emocional é muito forte. E alguém perguntou alguma coisa que eu não estou enxergando aqui. Foram duas perguntas, deixa eu ler. A da Andréia foi essa aqui. A nossa... Peraí, voltou, sumiu. A nossa posição existencial tem correlação com o equilíbrio dos chakras? Eu diria que sim, só que... Eu não entendi a pergunta. Ah, tá. Ela perguntou se a nossa posição existencial tem correlação com o equilíbrio dos chakras. Eu diria que sim, completamente. E, uma das formas, a gente pode tentar explicar isso. É pelo nível de consciência de cada pessoa. Dependendo do quanto ela evoluiu em outra vida, em outro momento, ela vai trazer aquilo escrito nas suas tendências, nas suas sancaras, para essa existência. E aí, nisso, vai meio que direcionar qual vai ser o trabalho dela nessa Terra, como ela vai se expressar e como ela vai usar essas forças. Tem pessoas que vivem, tipo assim, para... Meio que procura estabilidade, procura um relacionamento e procura dinheiro, trabalho. E vive só em futuro dessas três coisas. Tipo, preciso de uma casa, preciso pagar, preciso comer, preciso ter prazer e acabou. E a vida vive só em função disso. Geralmente, a grosso modo, são pessoas que estão no primeiro patamar, assim, dos chakras. É, na verdade, está funcionando um ou dois chakras específicos, né? É, tipo, meio que na consciência mais animal. À medida que a gente vai despertando algumas coisas, vão despertando os outros chakras. Você não deixa de funcionar um ou outro. Por exemplo, o chakra básico está relacionado com comer, beber e dormir. a gente não para de comer, beber e dormir. Não, a gente nunca deixa de fazer isso. Exato. Então, o primeiro chakra continua funcionando. Só que o foco, meu foco, o foco daquela pessoa vai mudar de acordo com o que você quer para a sua vida. assim, né? Então, esse é a... Ops! Caiu! Acho que vai falar com as mãos. Alguém perguntou como é que reconhece se o chakra está equilibrado, né? É tudo questão de bom senso. Se você acha que você está indo para o extremo de uma situação, ele não está equilibrado. Se você acha que está no escassez daquela situação, também não está equilibrado. É usar o bom senso. Por exemplo, vamos pegar das emoções que é esse chakra que nós estamos vivendo. Ele relaciona com criatividade e sensualidade. Você começa a desenvolver sua criatividade, você começa a movimentar suas águas internas que esse chakra trabalha. Só que as águas internas não estão só lá embaixo. Você tem água no cérebro também. Tem líquidos no cérebro. Então, você vê que não é uma coisa localizada lá embaixo. É no corpo inteiro. Então, na hora que você vai... Vou desenhar. Vou criar, sei lá, alguma coisa aqui da minha cabeça. Vou compor uma música. Vou fazer uma poesia. Vou escrever um TCC. Enfim, você vai criar alguma coisa. Você começa a movimentar todas as águas do corpo. Naturalmente, você começa a mexer com todos os hormônios do seu corpo também. E por mexer com muitas águas que dá a criatividade, e aí eu quero abrir um parênteses porque as pessoas acham que o elemento água é só aquela coisa de chorar em filmes tristes, de chorar pelos cantos. O pessoal faz muita em cima disso. Isso é só um trechinho. Porque toda essa água, todo esse elemento água do nosso corpo, ele traz uma percepção, um conhecimento muito forte, inclusive conhecimento matemático, que é extremamente racional. Por isso que Mercúrio está relacionado aí. Porque não é só aquela coisa de oh, ele me abandonou, oh, ela não serve para mim. Então, não é bem só isso. tem muito mais coisa. E à medida que você vai libertando essa criatividade, você vai mexendo com toda a sua sensualidade. E aí começa a complicação, porque você precisa dessa energia para criar, ter novas ideias e fazer algo novo. E você tem uma opção. Ou você pega essa energia e cria algo novo, ou você pega essa energia e usa embaixo. E aí, você perde a energia. Seu TCC não sai legal, aquela obra não sai legal. Aí você diz, pô, para Mozart, para Beethoven fazer aquelas coisas, eles tiveram que aguentar o tranco, porque a partir do momento que você começa a ter sua criatividade, vai subindo essa sensualidade dentro de você. A libido fica grande. Você vai começar a olhar apostas, vai achar apostas interessantes, sabe? Nossa! Você sempre esteve aqui? Você vem sempre aqui? Mas aí, o que acontece? Você liberta essa criatividade. Isso também é usado na cura. Então, você está fazendo, por exemplo, um trabalho de yoga com alguém, você percebe que aquela pessoa tem um problema X, por exemplo, ansiedade. Você começa a analisar a pessoa, você está dando um pouco dessa energia de água, você está criando para cuidar daquela pessoa. E é isso que as pessoas geralmente não entendem que o elemento água não é só aquela visão emocional, boba, sabe? De brigar por migalhas de emoções, não é nada disso. Tem uma coisa muito, muito interessante, que é mais ou menos um pouco disso que a gente está conversando. Sim. Tem uma pergunta aqui que a Vanessa mandou, e eu acho que para você é uma pergunta uma resposta simples, mas ela perguntou assim, nós temos um planeta regente? Tipo, como signos? Ela pergunta se a gente tem um planeta regente, mas a resposta mais simples é sim, nós temos. Sim, nós temos, nós temos. cada signo tem um... Ah, desculpa, responde você. Pode responder, Alex. É assim, se você quiser ver a vida de uma pessoa, você tem sete planetas sagrados que falam como você conversa, como você ri, o que você quer da sua vida, como você age com uma pessoa, como é que você enfrenta a vida, coisas bem pessoais. Você tem esses sete planetas sagrados. A partir do momento que você começa a ver o ser humano como coletivo, aí você tem mais três planetas que são Urano, Netuno e Plutão. Urano está relacionado com a visão do coletivo, da criatividade do coletivo. Netuno está relacionado com o sentimento da coletividade. E Plutão está relacionado com o que está no fundo do inconsciente. E atualmente temos o quarto que é geracional, não é mais geracional, ele está relacionado com a vida da consciência do planeta junto com a consciência de todos os seres que estão no planeta. Porque ele para dar a volta ao redor do Sol leva 11.400 anos. E esse significado tem muito a ver, é o planeta que rege a vida humana na Terra, digamos assim. E ele tem essa relação. mas é algo assim, como é que a consciência da humanidade está indo? Aí você avalia esse planeta. Que na verdade é um planeta não, foi descoberto em 2003. Bem interessante. Estamos chegando próximo do final, eu acho que a gente deve ter uns três minutos. Então deixa eu falar uma coisinha rápida. Pode falar tudo o que você quiser. eu me lembrei do meu professor de yoga antigamente, eu estava fazendo a postura do guerreiro. E era um minuto que a gente ficava na postura. Uma postura fácil, não é difícil, mas eu não aguentava naquela postura. A cada dez segundos eu perguntava, já acabou? Já deu tempo? Já deu tempo? E aí ele deu risada e não, está perto. Quando passou um minuto, para mim tinha sido um século naquela postura. Aí ele pegou e falou essa postura que mexe com a ansiedade. Você é uma pessoa extremamente ansiosa. Essa postura é legal para você diminuir sua ansiedade. E aí caiu uma ficha dentro de mim, porque as posturas do yoga mexem com as pétalas dos chakras. Então, mexe com os vites dos chakras. Às vezes a gente não precisa estar realmente entoando tanto mantra assim, mas você fazendo uma aula de yoga, nossa, aquilo faz assim. Do mesmo jeito que você estivesse entoando o mantra. Entendeu? Então, era isso que eu me lembrei que eu achei que legal passar. Ah, sim. Eu vou dar uma pequena explicação então. Mas, como tudo está interligado, meio que a nossa mente, os nossos sentimentos e o nosso corpo físico de grosso modo são uma coisa só. Meio que o nosso espírito fez um contrato com o nosso corpo da Terra, veio e se formou e tudo se juntou. Cada postura vai mexer com um sentimento e um sentimento diferente. E aí, quando a gente fica lá naquela postura, que é a postura do guerreiro, você abre os braços, pisa firme, abre o peito, ela ajuda a trazer muito aterramento, muita força, e traz muito para o presente. E é uma coisa assim, você começa a sentir aquilo no seu corpo físico, no corpo mais denso, e conforme você vai permanecendo, a vibração que é criada, aquela emoção, vai afetando dos corpos mais sutis. E eu acho que isso tem até uma relação, se a gente estudar, tem uns yogis antigos que às vezes iam lá e ficavam tipo sete dias na mesma postura, só para alcançar aquele, tipo assim, alcançar um determinado tesouro presente, o mistério, um objetivo. Então tem uma história no Ramayana que tem o demônio que se chamava Havana, que falam que ele fica, eu não lembro se era sete dias na postura da árvore para conseguir uma benção de Shiva. E como ele fica, Shiva vai lá e tipo, concede a benção para ele. Mas é possível, ele foi lá e fez muita, muita tapácia, muita, muita disciplina para alcançar aquilo. E aí tem algumas posturas que você lê no livro e fala, se a pessoa fizer isso, ela vai alcançar aquilo. Mas, no nosso, tipo assim, uma coisa que a gente tem que encaixar é que nós vivemos numa cultura ocidental e a gente, tipo assim, faz o yoga uma vez na semana, duas, três vezes naquele pequeno horário. Antigamente, o yoga era uma coisa que você vivia aqui, então você ia lá e praticava todo dia, todo dia, todo dia, oito, dez horas de meditação e postura e pranayama para a pessoa realmente conseguir evoluir mais ainda. O que a gente faz é o que a gente pode fazer no momento atual que a gente vive. mais? Deixa eu ver. Só ver algumas últimas considerações, muita gente agradecendo. Alice falou que foi uma postura que ajudou muito na questão da ansiedade. A André falou que é uma postura maravilhosa. A Vanessa chegou agora. A André também falou que é maravilhoso, é bom ouvir a gente. Bem, pessoal, se a gente ficar off repentinamente é porque já deu o horário da live de hoje. E eu achei interessante você falar, e ela também fala sobre a postura do guerreiro ser usada para a ansiedade, porque geralmente umas posturas para mim que são muito boas para a ansiedade são as que trabalham o recolhimento que faz a pessoa olhar para dentro de si. Só que eu sei também que tem pessoas que precisam trabalhar com a ansiedade para fazer coisas fortes e firmes para ir para fora. E a postura do guerreiro é muito boa para quem está com problemas de ansiedade, ansiedade não, tristeza, depressão, porque ela faz abrir, expandir para fora. Bem, Alex, você quer? Faltam 30 segundos para acabar. muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que participaram. Que Deus ilumine todos vocês com muito amor e carinho. Amém. Carinho para todos. E nos vemos na próxima. Muito carinho para todos. Namastê, pessoal. Namastê. Tchau. Tchau.